1, 2, 3, 4, 1! Vamos lá, papaiô! O Circo Olá, pessoal! Oi! O que está acontecendo aqui? Circo! Um circo? Ah, entendi! Malabarista! Um malabarista! Acrobata! Um acrobata! Palhaço! E um palhaço? Uau! Vamos começar o show! Apresentando... Pocoyo, o malabarista! Uau! Opa! Minha nossa! E agora... L, a acróbata! Incrível! Senhoras e senhores... Pato, o palhaço! Muito engraçado! Que circo maravilhoso! Olá, pessoal! O que vocês estão fazendo? Ingressos? Vocês têm ingressos para o... Circo! Senhoras e senhores! Meninos e meninas! Pocoyo orgulhosamente apresenta... L! Vocês podem dizer o que a L é? A acrobata! Isso mesmo! Hum... Pato! E o Pato? O que ele é? Palhaço! Pato é um palhaço! Pocoyo! E o Pocoyo? O que ele é? Palhaço! Ele é o palhaço! Malabarista! Mas que circo maravilhoso! Vamos cantar! Bem-vindos ao circo! Vocês estão prontos para o show? Sim! Temos uma alabarista Brincando com as bolas E também um acrobata Voando pelos areis E também temos Um palhaço engraçado Fazendo você rir Bem-vindo ao circo Você vai se divertir Malabarista! Acrobata! Palhaço! Vem-vindo ao circo Você vai, você vai, você vai se divertir Você vai, você vai se divertir E aí? E aí? Tchau, tchau.